Valeu a pena cada lágrima que eu chorei, enquanto todos riam de mim O que não te desafia, não te faz mudar Que toda sua inveja vire massa muscular Dieta e rotina, esse é o proceder O resultado que cê busca só depende de você Sul todo dia pra um dia eu conquistar na vontade Você comece o hábito, te faz continuar Ah, será que eu tô sonhando? Então me belisca Se ainda não aprendeu, sem suor não há conquista Quem não se arrisca, não petisca Por onde eu passo, meu sucesso deixa a pista Seja paciente, se alimente, treine bem E quando você faz certo, até Jesus fala bem Seja racional, cause emoções O projeto verão é conquistado nas outras estações Por favor reflita, escuta minha fita Seu corpo só alcança o que sua mente acredita Quer treinar pesado? Chama um amigo Só incomoda os fracos, porque os foda tão junto comigo Quer treinar pesado? É muito bom Melhor ainda é treinar escutando meu som Eu quero vencer, eu quero vencer Não importa o que cê quer, você também pode ter Eu quero vencer, eu quero vencer O resultado que cê busca só depende de você Eu quero vencer, eu quero vencer Não importa o que cê quer, você também pode ter Eu quero vencer, eu quero vencer O resultado que cê busca só depende de você Foco, força e fé e muita motivação Eu treino pra vida toda, enquanto você treina pro verão Depois não entende porque não tem resultado Não treina, não faz dieta, ainda fala mal dos bombados Mas aqui na minha família os bombados é animal Enquanto você critica, sua mina paga pau Não tente se enganar, não tem opção A disciplina é a ponte entre o sonho e a realização Pra mudar tem que ter calma e paciência Melhor penso nas pernas do que na consciência Se é fraco porque veio, nem bota do meu lado Quando largar as desculpas vai encontrar o resultado Até que eu a sete encheio, um novo recomeço Eu já fiz minha escolha e resolvi pagar o preço Já queria usar regata desde menino Quer me ver feliz? Me convida pro supino Eu quero vencer, eu quero vencer Não importa o que cê quer, você também pode ter Eu quero vencer, eu quero vencer O resultado que cê busca só depende de você Eu quero vencer, eu quero vencer Não importa o que cê quer, você também pode ter Eu quero vencer, eu quero vencer O resultado que cê busca só depende de você